O que é isso? Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueada, corrigor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, voltou pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do vaqueiro Trabalhando bastante Seguindo adiante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueada, corrigor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, voltou pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do vaqueiro Essa é a vida do vaqueiro Lá botando o costado Pensando positivo, fé em Deus Cê tá sítio do acordeão Em nome do Aras, S.S.Rash Em um nervosismo no raqueiro Começando a descendo Esquentando o cavalo e ouvindo o loco Oh, 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 ouvindo o loco Oh, 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 que suave já chegou Alô, oh, 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 oh E o negozinho do raquete começa no aquecedor Esquentando o cavalo e o homem do louco Que sua vez já chegou O coração bate mais forte O boi saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva na mão Pra farra e deus Pra parabéns terá que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu E com sem a batida foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Em nome da integral mix A ação dos campeões da vaquejada O parceiro Marquinhos Tamo junto, meu irmão Alô, meu aberto, meu raqueiro O coração bate mais forte O boi saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva na mão E com muita fé e deus Pra farra e deus Pra farra e deus Pra farra e deus Que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu E com sem a batida foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Alô, Salzinho, balança com raiva da boi Alô, Henrique Nunes Alô, cumpadre Zerunes Em nome do Aras Albatros Em nome do DDL Genética de campeões Galida de um raqueiro É fácil de contar Prepare, eu vou falar Com a luva na mão Cavalariado Na pista, uma fera e o boi cabolado Com a luva na mão Cavalariado Na pista, uma fera e o boi cabolado E o juiz Valeu, boi E o raqueiro Sai animado E o juiz Valeu, boi E o raqueiro Sai preparado Com a luva na mão Cavalariado Na pista, uma fera e o boi cabolado Com a luva na mão Cavalo arriado, na pista um aperto Olha a calurra na mão, cavalo arriado Na pista um aperto e o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado O gordo tocando e o boi cai bolado Ai, vaqueiro, chão Além de a manica diz O meu pé na mão Chão Se a gordura é de capuçado O cara balança e deixa descer que eu tô pronto, viu? Mas a vida de um vaqueiro É fácil de contar Prepare, eu vou falar Calurra na mão Na pista um aperto e o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista um aperto e o boi cai bolado E o juiz Valeu, pois E o raqueiro Sai animado E o juiz Valeu, pois E o raqueiro Sai preparado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista um aperto e o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista um aperto e o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista um aperto e o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista um aperto e o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista um aperto e o boi cai bolado Deixa descer, deixa descer Já decidi que quando você passar Vou fazer tudo pra você notar Só te olhar, juro, não é o bastante Quero sentir seu beijo, vai ser marcante Juro que vou olhar no teu rosto Te beijar bem gostoso E falar coisas lindas, mesmo estando nervoso De meu jeito rosseiro, sou um simples vaqueiro Mas sou um raro e velho adeus Se eu vou olhar no teu rosto Te beijar bem gostoso E falar coisas lindas, mesmo estando nervoso De meu jeito rosseiro, sou um simples vaqueiro Mas sou um raro e verdadeiro Morena linda, eu quero seu amor Já decidi que quando você passar Vou fazer tudo pra você notar Só te olhar, juro, não é o bastante Quero sentir seu beijo, vai ser marcante Juro que vou olhar no teu rosto Te beijar bem gostoso Te falar coisas lindas, mesmo estando nervoso De meu jeito rosseiro, sou um simples vaqueiro Mas sou um raro e verdadeiro De meu rosto Olhar no teu rosto Te beijar bem gostoso Te falar coisas lindas, mesmo estando nervoso De meu jeito rosseiro, sou um simples vaqueiro Mas sou um raro e verdadeiro Morena lindas, mesmo estando nervoso O parceiro gira o palácio das frutas Tamo junto, meu irmão Alô, fechou com frutos Vem meu sucesso Isso é mais um, é do Eterno e Grande Caravento Assis da Tadeu, cantando pra minha vaqueirama Quem dera que fosse você Alguém que eu já sonhei Mas quando acordei no sonho Fiquei, me decepcionei Porque apostei em nós dois Depois de uma longa paixão Porque na realidade Era o sonho da ilusão O sonho da ilusão Me dói demais no coração Em saber que a gente apostou em ser amado E aposto numa paixão E que no fim de tudo foi na guarda Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor E dói demais no coração Em saber que a gente amou Sem ser amado E aposto numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Quem dera que fosse você Alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei no sonho Piquei, me decepcionei Porque apostei em nós dois Depois de uma longa paixão Mas a realidade Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão Foi dói demais no coração Em saber que a gente amou Sem ser amado E aposto numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor E dói demais no coração Em saber que a gente amou Sem ser amado E aposto numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor E aí, meu raqueiro que só Alô, parceiro Marquinhos da Integral Ventes Seu corpo é uma fonte de Deus Seu corpo é uma fonte de Deus Me fascino com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Te vejo em meus sonhos E pensamentos Não te esqueço Só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Um instante assim É tão ruim Isso me dó demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que ao pouco foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço Me traz você Te vejo em meus sonhos E pensamentos Não te esqueço Só momento Que esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Num instante assim É tão ruim Isso me dó demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Me vendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim É forrada e maquiagem Direi mandar um beijo especial Pra todo mundo do Nordeste Quarentos iguais Seu gordinho tá Seis do acordeão Ele vai ficar forçado No Ceará O teu sorriso me fascina E faz meu mundo parar Vejo tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos Entra em meus sonhos Sai, faz tudo Para me invernizar Pra não mais sofrer Eu vou te esquecer O teu sorriso me fascina Faz meu mundo parar Vejo tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos Sai, faz tudo Para me invernizar Pra não mais sofrer Eu vou te esquecer Amar demais Nessa vida pede a paz Quem sempre diz Que o amor me fez feliz Amar demais Nessa vida pede a paz Quem sempre diz Que o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Eu quero ser feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Você tá assim, tô acordando Tocando porra pra mim Comigo Não é mais como antes Sinto você Sinto você distante Seus olhos não me negam Que você quer me falar Não tem mais amor Não tem mais amor Não tem mais amor Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Você não sabe mais amar Você não sabe mais amar Ah, 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 ah E aí, tá caçal Olha os meninos de baral Os abençoa, viu Respeitam até medo, meus irmãos Eu gosto de falar de amor Meu amor O que eu sentia já passou Já não me ama mais Não me ama mais O que eu sentia acabou Já ficou pra trás Já ficou pra trás Já ficou pra trás, amor E vai Agora mais Sinto que não dá mais Você é mais feliz hoje comigo Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Você não sabe mais Você não sabe mais amar Você não sabe mais amar Então me deixe amor Então me deixe amor Então me deixe amor Então me deixe amor Tchau Por que você não tem mais jeito Eu perdi o tempo correndo atrás de você Vou passar a noite na balada Na madrugada fazendo o que quer fazer E eu sei porque teu coração Ele nunca enlouquece Tá se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou resumir, o meu foi rapariga Que é rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente Eu sei porque meu coração Ele nunca enlouquece E tudo tá se vendendo Tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou resumir, o meu foi rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente Mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente Se a Mordinho está dentro dos pais Virar de Cabo Sato, Ceará pro Brasil Em nome de Airene Música Estudo sucesso Avisa que o Gordinho chegou Diferente dos iguais, viu? Irão da minha topa é verde Alô, Rui, topa é vendo Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendeia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosada Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim E ela dizia assim Tudo bem, acho que não é nada Eu conheci uma americana lá na laqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei um enxame pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Eu sou eu, eu não entendia nada Eu sou eu, eu não entendia nada Eu sou eu, eu não entendia nada Tamo junto, meu irmão Eu tenho bestionalidade na cara do gado Parcelo Bordinho do Paredão Lançou o Paredão, já vale para lá Barreta do Bordinho